TOURO Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você fará contatos interessantes que abrirão novas portas. Amizades positivas nascerão. Você perde seu tempo com ninharias e isso o desgasta. Não procure mais as razões de seu cansaço. O calor das pessoas ao seu redor será muito gratificante. Não se isole. Aproveite ao máximo o dia de hoje tomando muitas vitaminas. Você precisa cuidar melhor de si mesmo. Você descobrirá lados inesperados das pessoas próximas a você. É um dia de surpresas. Sua mente se movimenta a cem vezes por dúzia e está repleta de novas ideias. Planeje suas ações a longo prazo, mas não entre em pânico. Humor. Hoje você se sentirá moralmente apoiado. Ninguém será capaz de resistir. O sucesso está ao seu alcance. Não hesite. É hora de passar para seus projetos mais sérios e dar um impulso decisivo final. Sua serenidade está se espalhando positivamente ao seu redor. Você terá a oportunidade de trabalhar em uma amizade. Amor. Graças ao seu instinto, você saberá como levar as conversas com seu parceiro para onde deseja que elas cheguem, com delicadeza. Esse é o momento de expor seus projetos, de falar sobre seus desejos, de se fazer entender além de suas contradições. Você estará mais retraído quando se trata de conviver com as diferenças de seu parceiro. Isso lhe dará uma ideia melhor de como superar essas diferenças a fim de refinar seus planos de ação e tomar decisões saudáveis. Encontros inesperados mudarão sua maneira de pensar. Entretanto, não se deixe levar pela emoção. Converse sobre isso com um amigo. À distância, você verá as coisas com mais clareza. Dinheiro. Você se sentirá inovador e inspirado para encontrar maneiras de se envolver na vida financeira. Coloque esses mecanismos em prática hoje. O sucesso estará mais acessível hoje. Não hesite em fazer novos contatos para se tornar conhecido. Você será capaz de compensar com eficiência um atraso que está pesando em sua mente. Trabalho. Você tirará aquela dúvida impossível de você hoje. Se você se empenhar, terá sucesso. Terá a chance de demonstrar suas habilidades aos seus superiores no trabalho. Você está determinado a iniciar a primeira fase de uma ideia que lhe acara. Esta é a sua chance de entrar em ação. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.